Opa, que chegada! Para toda a gente saber que eu estou aqui. Então, está tudo bem? Está tudo bem. Está tudo espetacular. Pus um perfume. Já senti, já senti. Mas é uma coisa... Mas não é por tua causa. Está bem. É uma coisa que eu faço sempre. Olha, eu vim ter contigo aqui a Évora, mas qual é a tua ligação à Évora, que eu ainda não percebi? Eu não estava a vê-la por estes lados. Eu nasci no Alentejo, em Santiago do Cacém. Bela terra. E aos dois anos, os meus pais decidiram mudar para o Algarve. Então, fomos morar para Silvas. E aos 18 anos, decidi sair do Algarve, quis ir estudar para longe de casa. Estive na Faculdade de Letras, em Linguística. Não mudei com o curso. Então, entrei na Universidade de Cá em Évora, decidi mudar-me para Évora, estudar teatro. E depois, felizmente, descobri a música e a minha vida mudou. Como é que tu descobriste a música? Foi quem é? Sim, foi a Évora, um amigo meu que estudava música. Tu cantavas em casa, é isso? Sim, como toda a gente. Cantava no Dux, cantava com os amigos. É pá, como toda a gente. Não, é verdade. A minha irmã canta muito. A tua irmã canta muito? Canta muito, não quer dizer cantar bem. É cantar muito, cantar muito. Canta muito. Está só a dizer isso porque é irmão dela, e os irmãos têm aquela cena de... Ah, agora vou falar mal. Ela, por acaso, não, ela, por acaso, canta bem. Tens irmãos? Não. Tenho, tenho o mais velho. E canta ele ou não? Ele toca muito bem guitarra. Ou seja, isso é a mesma coisa que estás a dizer? Ele toca muito bem guitarra? Isso é a mesma coisa? Olá! Isso é a mesma coisa que tu dizeres, que tu dizeres isso ou dizeres então Ah, ele é muito afinadinho. É a mesma coisa que estás a dizer que não canta? Não, mas ele é afinadinho. O cantar não é muito... Quer dizer, eu estou de gosto. Tu cantas? Não. Vais cantar um bocadinho para mim? Canta lá um bocadinho para mim, fala lá. Scratch my back! Scratch my back! O que é só isso que eu sei? Mas nós estamos no Alentejo, não é? Esse êxito devia ser o Scratch de Porco Preto. Scratch de Porco Preto! Scratch de Porco Preto! Dizem que o fascínio por esta região começa quando se percorrem os caminhos alentejanos e Raminhos e Áurea seguem a viagem. Boa conversa não lhes falta. Se o tiveres preparado, vamos ao Centro de Ébora. Já alguma vez foste ao Centro de Ébora? Já, já fui. Mas conheces bem aquilo? Não. O que é que há no Centro? Vais ver a Sé de Ébora, vamos passar por o Giraldo. Que é um senhor, vamos passar por ele. Um senhor que está lá sempre. Queres ver o templo? Vamos a falar do quê agora? O templo Romano! Ah, o Romano, ok, ok. E agora tens um álbum novo, não é? O disco vai se chamar Confessions. Confessions. O que é que vais confessar? Segredos. Queres dizer, são alguns segredos. Mas tipo, segredos, a sério, tipo... Quando era pequenina fazia xixi na cama. Tu também. Já tens o single? Já tenho o single, chama-se Done With You. Não podes cantar. É da Carolina Deslantes. Ah, é? Ela mandou-me uma mensagem a dizer que tinha uma música guardada que imaginava na minha voz. E perguntou-me se eu gostava de ouvir. Ouvi a música e pensei imediatamente que era o que faltava no meu disco e que provavelmente até iria ser o single do disco. E se eu te fizeste o mesmo? Se eu um dia te mandasse uma mensagem a dizer assim, tenho aqui uma letra que é mesmo para a tua voz. Manda! Eu quero ver! Vai lá! Sabes que não vai ser, não é? Estou resolvida contigo. Quase a ver. Sabe o que é que falta aí? Não quero mais nada contigo. Rui genito. Vai lá, vai, vai. Faz o Done With You. I'm done with you. Não quero nada! Vamos fazer um dueto, Raminhos. Tu nunca sabes. Nunca sabes, é verdade. Sabes que eu tenho um poeta dentro de mim. Tens? Tenho um poeta. Estou a tentar retirá-lo há muito tempo, mas ainda não sei. Tens um poeta dentro de ti. Por acá, sim. Escrevi a poesia. A sério. A sério? Sim, sim. Escrevi a poesia. Só para mim. Mas isso também faz bem, não é? Ah, sim. Fazes cá para fora aquilo que sentes. Mas depois comecei a ver pornografias e deixei. Esqueceste. Esqueci. Esqueci. Esqueci a poesia. Ok.